Olá pessoal, a receita de hoje é esse bolo pamonha, muito fácil, rápido e prático de preparar. Então se você quer aprender, vamos lá comigo! Pra começar essa receita super rápida e fácil e prática, aqui no liquidificador nós vamos adicionar os ingredientes. Eu vou deixar eles listados aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Mas, olha lá, já foi um ovo, agora eu vou colocar um milho, uma lata de milho escorrida, tá? E lembrando, gente, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou amar poder conversar com vocês. Se você quiser conversar, inbox comigo, manda lá no arroba clausinhando no Instagram, que eu sempre tô por lá e te respondo, tá bom? Vou colocar também o leite de coco, o açúcar, a gente vai colocar a farinha de trigo, o queijo ralado, tá? E esse bolo, ele não vai fermento. Se você quiser colocar, pode colocar, mas não precisa, eu não coloquei e não precisou, tá? Então vou tampar aqui e levar pra bater. Comecei a bater, só pra ficar homogêneo. Viu que o seu liquidificador também não tá misturando muito com o meu? Ou para, desliga ele, pega uma colher, mistura bem, pra ajudar o seu liquidificador a não forçar o motor e não queimar, tá? Faça isso, porque, ó, e tem que ser com o liquidificador desligado, tá, gente? Porque senão é muito perigoso com ele ligado. Tampei de novo e vamos bater só pra ficar homogêneo, tá? E aí depois a gente já pode passar por uma forma. Como eu sempre falo pra vocês, a minha forma eu unto com um desmoldante à base de cera de abelha, que eu já falei várias vezes aqui no canal. E ele é super prático e fácil e rápido. Então eu coloquei a massa aqui, ó, ficou bem batida, ficou bem homogênea. Aproveita todos os ingredientes direitinho de dentro do liquidificador. E aí depois a gente já pode levá-lo lá no forno, tá? Se você quiser pré-aquecer seu forno desde o começo da receita, é maravilhoso, porque aí ele vai ficar direitinho. Levei por 200 graus Celsius, 35 minutos. E aí ele fica assim. Se o seu também ficar moreninho em cima e você tiver a opção de mudar aonde você quer o calor, como o meu tem, eu coloquei no meio, faltando uns 10 minutos, eu coloquei ele pra assar mais embaixo e não em cima, tá? E aí, ó, passei só a faquinha e virei. Ó como desmoldante, como solta fácil, gente. É maravilhoso esse desmoldante. Pra dar um charme ainda, eu coloquei um coco ralado ao redor, que é totalmente opcional, mas dá um charme e fica muito gostoso você cortar o pedaço e passar o coco junto. Fica muito bom mesmo, viu? Recomendo. Então é isso, gente. Aí agora é só partir o saborear, essa delícia. Se você gostou da receita, já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like aqui pra mim, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilha com sua família, seus amigos. E é isso, gente. Olha, cortando, que delícia. Meu Deus do céu. Esse bolo é sensacional. Se você gosta de pamonha, você vai se apaixonar. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti